E é isso aí rapaziada, vamos para mais uma pizza, hoje é por nossa conta, lembrando que é o seguinte, a regra é a mesma, a primeira pessoa que acertar o comentário que está dentro da caixa e hoje com hashtag, todo mundo, hashtag e o número, coloca a hashtag e o número e quem acertar primeiro leva, fechado, combinado, quem acertar primeiro leva, assim que chegar 50 pessoas, 50 pessoas na live aqui, a gente começa, beleza? 50 pessoas a gente começa, fechado? Então vamos lá, hashtag e o número, acerta e leva, vamos subir, vamos subir a hashtag, vamos dominar o mundo das hashtags, 20 mil comentários com hashtag, quero pizza, quer ganhar uma pizza? Acerta primeiro qual é o código que está dentro dessa caixa e a primeira pessoa, o primeiro comentário que aparecer para mim, aqui na minha tela, só vale os que tiver na minha tela, viu? Oi Boni, está vendo o meu? Estou, Cecília Souza de Oliveira, estou vendo, Tiago Tito também estou vendo, eu quero, eu quero Maria Bolinho, Maria Bolinho, é isso? Eu quero, então é com hashtag, tá gente? Quando tiver 50 pessoas a gente começa. Estou vendo o da Maria, Cecília Souza de Oliveira, Sueli Soares, lembrando gente que teve uma Sueli que foi expulsa da página, não, não, não foi expulsa, ela comentou uma coisa, foi infeliz no comentário, mas a gente não expulsou ela, mas ela está queimada com a gente. Boa noite Boni, não essa Sueli, Sueli Soares é outra, mas é Sueli, o nome daquela lá, certo? Está vendo Boni? Estou vendo sim, Tiago, pode comentar, mas depois do 20, depois dos 50, agora tem 21, depois dos 50 a gente começa, tá? Tira, tira o hashtag, não, não, tira o hashtag não, porque com o hashtag ele vai mais longe, entendeu? Aí eu faço aquela teira de aranha, eu consigo alcançar mais pessoas com o hashtag, porque aí vocês praticamente sem necessidade já compartilhou, né? Colocou o hashtag lá, já vai para outras fontes, outras redes, hashtag mais o número, beleza? E aí eu consigo ver quem chegou primeiro, combinado? Só vai valer os que tiver hashtag, tá, gente? É, o Tiago T tá com medo, né, do hashtag, né, Tiago? É, Tiago T ganha todas, só que é o seguinte, se você não ganhar, fica triste não, o fone do rango que tá na mão, 5929 3027. Informação pra você que tá começando agora, que tá conhecendo a gente agora, é um sorteio de pizza, um sorteio de pizza, quem chegar primeiro, o comentário primeiro que acertar qual é o código que tá aqui dentro, leva uma pizza, patrãozinho, qualquer pizza? Qual que é a pizza? Menos as pizzas doces e carne seca, é isso? Então o ganhador terá que vir retirar, se morar longe, se morar perto a pizzaria entrega e terá que doar um quilo de alimento pra fazer doação aí pra uma família que está necessitando. Prontando. Certo? Tem 27 pessoas, quando chegar 50 pessoas, a gente começa, não tá valendo ainda não, gente. Cheguei, Maria José de Oliveira. Maria José de Oliveira, agora vai, agora vai, Flávia Lima, hashtag Boni, é isso aí, hashtag Boni. Lembrando, pessoal, que olha, só posso começar quando tiver 50, tá? Então compartilha pra chegar 50. Já tá tudo pronto aqui, só falta chegar as 50 pessoas. Quero pizza, hashtag quero pizza, é isso aí. Vamos subir a hashtag, vamos ver se a gente chega da, vamos passar da nossa TV. A hashtag que vai bombar hoje vai ser a hashtag quero pizza. Eu, Boni, tá me vendo, Maria José de Oliveira, tô te vendo, Maria, pode comentar aí que eu tô te vendo. Lembrando, pessoal, que não vale ganhar a pessoa que ganhou na Belíssima, hoje cedo, né? Fabiana Oliveira e a outra, não me lembro a outra que ficou lá com ela, o número. Não tá valendo ainda que eu só tenho 25 pessoas. Cadê o povo? Compartilha, senão não começa, hein? Ó, estamos na pizzaria Império da Pizza, a pizza daqui é daquele jeito, quase não cabe o recheio dentro da massa. É, o negócio aqui é bruto. Aqui só come quem for bruto, né, patrão? Sim. A pizza daqui dá pra uma família inteira, ainda sobra pro vizinho. 302. Não tá valendo ainda não, meu rei. Só depois de 50, tem 32. Compartilha aí pra ir mais longe, compartilha e chama a sogra. Chama o cunhado, chama o primo. Eu sou, eu sou, eu não. Sueli Soares. Eu sei, Sueli, que não é você não. Eu sei, foi outra Sueli. Eu vi a foto dela, funcei o Facebook dela. Porque eu fiquei chateado com o comentário dela. Ela, segundo ela, acha que as doações que a gente faz é errada. A gente não tem que doar e mostrar pra que outras pessoas vejam a história daquela família. Não tem que doar e ninguém ficar sabendo. Só que é o seguinte. Através da doação que eu fiz ontem, hoje eu arrecadei três cestas básicas. Então, eu tô com três cestas básicas disponíveis aqui na mala pra doar pra outras famílias. Isso graças à divulgação que a gente fez ontem, na doação de ontem. Beleza? Se você souber conhecer alguma família que estiver necessitando, precisando urgente de uma focinha, nós estamos com três cestas básicas disponíveis pra doação. E outra coisa, gente, não tem custo nenhum. Tá? É pra doação. Mas tem que estar realmente precisando, beleza? Gente, não tá valendo ainda porque não tem... Tem 43 pessoas, tem 43 pessoas, não tem 50 ainda. Compartilha. Quem compartilhou, dá um ok aí. Compartilhou. Cadê? Quem compartilhou, curte. 50! Chegou 50. Se não cair pra... 46. Vou deixar o meu valendo aqui já preparado. 49. Meu valendo tá preparado. Meu valendo, a galera já quer pizza. 48. A galera quer pizza. Lembrando que se você não ganhar, não fica triste não, porque o fone do rango que tá na mão. Então, 59, 29, 30, 27. Aqui você não só pede, aqui você também come. 52. Valendo! Olha, assim que eu mandei o valendo, chegou no 49. Mas tá valendo. 73. Não é 73. Ok. Vanessa Cruz tá na área aqui com a gente. Assistindo a live, comentando. Pode participar, viu? Oi, Juliana Alves. Pode participar. Valendo com hashtag, tá, gente? Só vale o número com hashtag. Hashtag 3, hashtag 200. Resinilda Brito 78. Só vale com hashtag agora. Com hashtag. Manda hashtag e o número. Certo? Tem sim. Hashtag mais o número, gente. Não esquece do hashtag. Hashtag ok. É isso aí. Não esquece do hashtag mais o número. Hashtag mais o número. Hashtag mais o número que você acha que tá aqui. Outra informação, gente. Se chegar a 100 pessoas, eu tiro 100 pontos. Ó. Se chegar a 200 pessoas, eu tiro 200 pontos. Eita. Oxe. Assim vai chegar muito rápido. Tô dura. Quero ganhar. Olha. Comenta aí. Hashtag mais o número. Hashtag 499. Não, é. É de 0 a 500. Graze. Graze. De 0 a 500. Hashtag 500. Não. Hashtag 45. Não. 300. Não. 205. Não. 435. 301. 205 de novo. Também não. 51. Só vale os que tiver hashtag, tá? 367. Não. Gente, eu tô gravando a tela, tá? O Tira Teima da Belíssima Perfumaria já tá disponível no YouTube. Que já tem. Quem participou e quiser conferir como foi. Porque só vale o número que aparece na minha tela. Não adianta se o seu celular mostrou uma coisa e o meu mostrou outra. Porque eu tô sorteando aqui na minha tela. Então só vai valer o que tá na minha tela. É que eu não posso sortear alguma coisa que eu não tô vendo. Não é isso? Então vamos que vamos, gente. Hashtag 367. Não. Hashtag 21. Hashtag 01. Não. 207. Também não. 302. Não. Só vale os que tiver com hashtag. Outra coisa, gente. Hoje é dia de promoção. Não é isso, patrão? Hoje é promoção. Qual é que é? Hoje é 2 ou 1? Ou a 3? Hoje é a... É todas? Qual que é hoje? A 2? A promoção 2 ou 1? É tudo, né? Tem um negocinho pra tomar? Vamos tomar um refrigerante, então. 302 também não é. Olha a promoção de hoje, gente. Por R$24,99 você compra qualquer uma dessa. Por R$26,99 você compra qualquer uma dessa. Doando um quilo de alimento você ganha 10%. Patrãozinho, doando um quilo de alimento, 10% de desconto. Certo. Pode ser Fanta. Ou Guaraná, Dolly. Dolly, Dolly rende. Dá pra todo mundo, né? É. Pronto. Pobre adora Dolly. Olha, quer pedir uma pizza agora? Rapidinho. R$5,99,25. R$39,51. Liga. Fala que tá ao vivo no Grazal Tem. Vou doar um quilo de alimento e vou ganhar 10% de desconto. Combinado? Tô aqui na linha. Ó. R$209,00 não. R$31,00 não. R$42,00 não. Hashtag. Jucarrilho. Jucarrilho. É hashtag o jogo da velha. É o jogo da velha, tá? O hashtag que eu falo é jogo da velha, mais o número que tá aqui dentro. Certo? Aqui dentro tem um número. Quem acertar primeiro leva. Segue o ritmo da galera, ó. Hashtag 48. Hashtag 354. Hashtag 433. Hashtag 333. Hashtag 2018. Não, é de 0 a 500, tá, gente? De 0 a 500. Olha, olha, olha. Já fizeram aqui raspando. Quer dizer, botaram o número a mais, mas já fizeram raspando aqui. Passaram pertinho, mas não é. 400, 11, 405. Entregou o ouro, nada. Tem tanto número aqui. Quem vai saber qual é? Rasparam. Rasparam na trave. Da trave? Mas é difícil. Aí você passou perto. Todo mundo era dificultado perto do que tinha mudado. Mas eu não falei que número que era. É, mas... Então, se eu vou ter o 200, aí eu boto o 201. Aí eu boto... 200... Ó, 236, 304, 216, 142. Quero ganhar. Então, chuta aí. Hashtag mais um número. Se chegar a 100 pessoas, eu tiro 100 pontos. Tem 61 pessoas aqui na live. Se chegar a 100, eu tiro 100 pontos, hein? 232. 232. Gente, 219, 390, 390, não. 89, também não. Deilvania. Tem que pôr o hashtag, mulher. Senão, tu não ganha, mulher. É arroba, não, Sueli Soares. É arroba, não. É hashtag. É o jogo da velha. É o jogo da velha, tá? 275, 90, também não. 309, não. É o jogo da velha, mulher. Tá botando aqui o arroba. É o jogo da velha. Lembra do jogo da velha? 274, só vale com o hashtag. Eita, que o hashtag vai longe, hein? O hashtag vai levar a gente lá para os states. E a galera dos states vai falar. Ó, meu rei, tu tá sorteando o que aí, meu rei? Tô sorteando pizza. Ó, eu tô dando pizza pra qualquer pessoa que acertar primeiro aqui. Eu quero chegar primeiro, leva, hein? Opa! Opa! Maria José de Oliveira. Já foi embora lá o comentário dela. Maria José de Oliveira acertou aqui, ó. Com hashtag, com hashtag. É a terceira vez que ela já é aqui. Aqui, né? Mas a gente teve, a gente teve um sorteio na Belíssima e... Não, é mais rapazes tanto. Anulou. Maria José de Oliveira ganhou 218. Hashtag 218. Hashtag 218. Foi o primeiro comentário que chegou pra mim aqui, tá, gente? Por ela, ela é lá do Terra Coutry. Terra Coutry? É. Não, Maria José de Oliveira é do Lucélia, não? Foi a que doou um arroz de 5 quilos. Lembra? Que falou, eu vou doar um arroz de 5 quilos. Ela ganhou daqui no antepenúltimo. Maria José de Oliveira, se é quem eu tô pensando, é do Lucélia. Maria José, vamos tirar dúvida. 5-9-29-30-27. Escreve o nome dela aqui, patrãozinho. Maria José de Oliveira. Deixa eu ver se a sua letra é bonita. Eita, que vai ficar famoso, hein? Letra de doutor. Ninguém entende. Vamos pra mais uma? Vamos pra mais... Já faz o número da outra, ó. Eita, poxa, o patrãozinho tá com o coração bom hoje, hein? O patrãozinho tá com o coração bom. A galera saiu reclamando, hein? Eita, com aquele patrãozinho lá, é mão de vaca, né? Segura tudo. Olha, 5-9-29-30-27. Ó, Maria José de Oliveira. E é letra de doutor, hein? Escreve um nome bem difícil aí, que é pra ninguém ganhar. Maria José de Oliveira. Liga aqui, liga, 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 liga. E todo mundo vai falar agora que foi ele que ganhou. Mas não esquenta a cabeça não, que o Tira Tema tá sendo gravado aqui, hein? 5-9-29-30-27. Gente, tem que ter 50 pra começar o próximo, viu? Vamos pra mais um? Qual o número, patrãozinho? Escreve o hashtag, tá? Hashtag mais um número. O patrão tá concentrado ali, porque o número vai vir poderoso. Hashtag, põe hashtag. É o jogo da velha, não põe arroba, não. Hashtag mais um número. Maria José de Oliveira na linha. Assim que ela ligar, a gente começa. Tem 54 pessoas aqui já. 54. Deixa eu fazer aqui. Faz aqui a... Ó, minha cola. Faz a cola aqui, ó. Tudo bem. Olha o cortado, não faz tudo. Tudo bem. E fala se eu falo a cola que tem direito ou não? Certo. É, faz o código dela, o código pra ela escrever na live, se for ela. É, Maria? Vamos pra mais uma. Vamos pra mais uma. Vamos pra mais uma. Patrãozinho hoje tá com coração bom, hein? Tá não, patrão? Não dá muito não, né? Ó, você tá com fome e quer comer uma pizza daquele jeito, recheada, cheia de... Lucélia fez, Lucélia, não. Sete. É, Lucélia, né? Maria José de Oliveira, não esquece, não esquece a doação, tá? É você que vai levar? Aí você traz um quilo de alimento, tá? Vamos pro próximo, que a Maria José de Oliveira já tá na linha. 48, falta 43, falta 7 pessoas pra gente começar. Vou pôr valendo porque já tem 46. Valendo! Assim que chegar 50, eu mando mais uma, hein? Assim que chegar 50, eu mando mais uma, hein? Compartilha, gente, compartilha, gente. Chama a sogra, chama a sogra. Lembrando que eu tô na Império da Pizza. É, é a Império da Pizza. É, a pizzaria aqui não tem miséria. Patrãozinho, tá saindo uma pizza aí, patrãozinho? Ó, quando sair uma pizza, você vai ver o porquê que a Império da Pizza tá em primeiro lugar nos pedidos de pizza da região, porque, ó, você sabe, né? Tá vendo essa pizza aqui, da caixa? É, a pizza daqui é mais caprichada do que essa, tá? A gente vai mostrar ao vivo, assim que alguém pedir uma. Pede ali, pede ali, ó. 5,925, 39,51. 5,929, 30,27, 9,6486, 29,1. É o WhatsApp da pizzaria. Tem 41 pessoas, 43 pessoas. Quando chegar 50, eu começo. O meu valendo já tá aqui, ó. O meu valendo já tá aqui. Quem ganhou a primeira pizza foi Maria José de Oliveira, com 218, hashtag 218. Agora, eu já tô com o hashtag aqui dentro, hashtag mais um número, certo? O Tirateima tá sendo gravado aqui, gente. Vocês podem ir lá pro Tirateima. Se você ganhar no Tirateima, primeiro do que ela, depois do meu valendo, primeiro do que a ganhadora, tá? Não adianta você pôr depois. Primeiro que a ganhadora, se você ganhou, a gente te dá outra pizza, mesmo que ela já tenha comido essa dela. Sem problema, alguém tão resumindo. Aqui você não perde. Aqui você só ganha. Agora se liga nessa promoção. Promoção 1, Baiana, Catupiry, Milho Verde 1, Milho Verde 2, Alho e Óleo, Marguerita, Paulícia, Lombo 1 e 2, Napolitana, 2 queijos, 3 queijos, 24,99. Além desses 24,99, por essa pizza deliciosa, você doa no quilo de alimento, paga apenas 22 de alguma coisa, né, patrão? Porque você vai ganhar mais 10% de desconto. Falta 5 pessoas pra gente começar mais um sorteio, certo? Já tá tudo pronto aqui, já tô com tudo pronto. Compartilha aí pra chegar, manda nos grupos, manda naqueles grupos lá de negócio, de vender não sei o que. Depois os administradores, eles tiram, mas a galera vai vir assistir pra que eles também possam participar. E quem sabe ganhar uma pizza pra ver que o nosso sorteio é verídico, é verdadeiro. Vai sair uma pizza agora, a gente vai mostrar pra você a pizza como ela é feita ao vivo. É, é um negócio que é coisa de louco. 43 pessoas, cadê, gente? Vamos pro Valendo, vamos pro Valendo, compartilha. Chama a sogra, chama a sogra. Chama a sogra porque o Valendo já tá na agulha, o Valendo já tá na agulha. 43, 39, 42. Ih, tá devagar hoje, hein? Tá devagar, hein? Cadê o povo, cadê o povo? Ó, o fone do Rango que tá na mão é o 59,25. 39,51. É, aqui você come pizza, é daquele jeito, ó. Vai sair mais uma. E a gente vai mostrar pra você ao vivo. É, ao vivo e a cores. Que tal uma pizza hoje? Hoje tá boa uma pizza, né, patrão? Quer uma pizza hoje? Não tem paciência de pedir, de esperar o comentário. Nem vai ganhar, que você acha que não ganha. Então liga aqui, liga aqui sem miséria, liga sem miséria, ó. Ó, o WhatsApp, o WhatsApp você nem paga nem a conta, ó. 9, 64, 86, 29, 1. Tem iFood também, viu? O iFood, além de vocês pedirem pelo aplicativo, você também pode pedir pelo aplicativo, que já não tem. Clica na pizzaria em pé da pizza, vai ser direcionado direto pro iFood do mesmo jeito. Vamos que vamos? Então vamos que vamos. Vamos que vamos, patrãozinho liberou. Olha, tá valendo. Já tá valendo. Depois do meu valendo, quem falou primeiro foi 110, não é 110, 370, não é 370. Maria José de Oliveira, vou mandar um arroz de 5 quilos. Ô, propaganda danada, hein? Eita! Maria José de Oliveira falou que vai mandar um arroz de 5 quilos. Eu tô esperando aqui, vou esperar, é você que vai levar, né? Vou esperar o arroz da Maria José de Oliveira. E se for logo, essa é a pizza dela aí? É. Ó, e já vai chegar na live. Vixe, vou mostrar aqui ao vivo. E vou fazer uma cesta e vou doar e vou mostrar pra vocês também qual a família que vai receber esse arroz. Combinado? E ainda vou contar a história dessa família na página aqui do Grajão Tem pra você. Se quiser ajudar também, fique à vontade. Quem não quiser ajudar, gente, ninguém é obrigado. Beleza? Maria José de Oliveira acertou 212. E quem tá aqui, ó, 375, 240, 371, 75, 259, 373. Tá valendo, tá valendo, tá valendo, Vanessa Cruz. Hashtag tá valendo, hashtag quero pizza. E01, 374, 101, não. 89, não. 375, 410. Não é 410. 376, 241. Uma menina falou, Boni, eu sei quando tá perto, quando você se empolga no comentário. Então eu não vou me empolgar muito não, tá? Eu vou comentar bem, bem baixinho. Aí vocês não ouvem. 376, não. 33 também, não. 377. Salve, Boni! Robson Sousa. Aquele abraço, o Robson tá na área aqui, hein? Robson já ganhou alguma vez? Eu acho que não, né? Ó, recadinho pra quem tá entrando, quem não tá sabendo o que tá rolando aqui. Funciona assim, ó. Aqui dentro tem um número tipo esse. Esse foi do primeiro sorteio. Hashtag 218. Quem ganhou foi Maria José de Oliveira. É, foi rápida no gatilho, hein? Quer ganhar que nem ela? Comente aqui o hashtag mais o número. E boa sorte. Você pode comentar quantas vezes quiser. Beleza? 377, não. Salve, Boni! É isso aí, tamo junto. Guilherme Araújo falou que é 104, não é. Sueli Ferreira falou que é 378, também não é. A Cecília falou que é 241, não é. 121, também não. Rosi Mendes, não é. 121. 379, não. 347, não. 380, não. Só vale com o hashtag, tá, gente? Rosi Mendes com o hashtag. Fátima Pereira tem que pôr o hashtag, ó. Hashtag o número. E se chegar a 100 pessoas, eu tiro 100 pontos. 432, 432, não é. 432, não é. 432, não é 432. 382, não. Mônica, Mônica Oliveira, Mônica Oliveira falou boa noite. Boa noite, Mônica. Fica à vontade pra comentar aí. Márcia Nanda, é 199, não é 199. Certinho, tá chegando aqui. Tá chegando aqui mais uma pizza pronta. Cadê? Daqui a pouquinho tá chegando aqui mais uma pizza pronta, que eu vou mostrar pra você. Daqui a pouco. 78, não. 201, não. Boa doação. Severino Tiago Araújo. É isso aí, gente. Se você souber uma família, conhecer alguma família que tá passando necessidade. Só que é assim, pessoal. Nós não estamos aqui pra alimentar a família de ninguém e nem pessoas que têm condições de trabalhar. Nós estamos aqui pra alimentar aquela família que tá passando necessidade, né? Pra tirar ela do sufoco. Tá ok? Quem quiser ser alimentado sem trabalhar, então é outra fonte. Não é a nossa. Beleza? A gente dá aquela focinha, arruma um emprego pra família que tiver, pra parente que tiver nessa família que tá precisando. E mostra a história dessa família aqui ao vivo na página. 383, 384. Só vale com hashtag Rosana... É 13? Rosana falou 13, não é 13. 341, 385, não. 15, não. 243, não. 386, também não. Só vale com hashtag, gente. Severino Tiago. Boa noite, Severino. Comenta hashtag mais o número. Aí você pode ganhar uma pizza. Lembrando, pessoal, que você pode tá no Chile, no México, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia. Aonde você tiver, tem uma semana pra vir retirar. Combinado? 401, não. 388, não. 45. 250, né? 389, não vale sem hashtag, tá? Só vale com hashtag. Meu comentário tá vendo aí, Boni? Maria Aparecida Santos. Tô vendo. 390, não é? Não ganhei, Boni. Robson Souza. Então comenta, Robson. 300 e... 388. Só vale com hashtag, tá, gente? Por que agora tem o hashtag? Coloca o hashtag. Alia Nunes. É porque assim, o hashtag te leva mais longe. Aí eu consigo atingir mais pessoas com o hashtag. Entendeu? Aí fica mais bacana. Vai pro YouTube, vai pro Instagram, vai pra um monte de local diferente. E fica legal porque a gente vai dar pra ver quem comentou primeiro. Beleza? O primeiro comentário que aparecer pra mim aqui, com o hashtag, leva... É, hashtag é o hashtag, gente. O hashtag é pra ligar e ir mais longe. Beleza, 217, não. 302, não. Vanessa, faltou o hashtag, Vanessa? Não. 4,79, não. 479, também não. Patrãozinho, essa daqui é a da ganhadora? Que pizza que é essa? Peperoni. E o negócio é... É, filha, que é de gringo agora. Olha, o tanto de recheio que tem aqui dentro, você não tem noção. Quer comer uma pizza dessa? Não tem paciência de concorrer? Então liga aqui agora e pede a sua. Liga agora e peça a sua. 433, não. Olha o fone do rango que tá na mão na sua frente aí, ó. Na sua frente é o fone do rango que tá na mão. Quanto custa uma pizza dessa aqui, Patrãozinho? Pra gente já mostrar agora o valor. Quanto tá, Marcelo? Peperoni? Peperoni. Peperoni tá... 49,90. 49,90. Sim, 39,90. Sim, 35. 35 reais doa no quilo de alimento, você ganha 10% de desconto. Show de bola, né? Opa, tem gente na linha ali. 457, deixa eu ver aqui. Eita! Atende logo ali, senão vai bloquear a nossa live. Se tocar música, o Facebook bloqueia a sua transmissão. 455, não é 455. 499 também não. 457, não. 499, não. 456, não. Por que só vale com o hashtag? É porque eu tô testando pra ver se com o hashtag vai mais longe, se fica melhor. Beleza? Fácil de identificar o ganhador. Você que comentar algo que não tenha nada a ver com a publicação, a gente vai expulsar, viu? O pessoal que tá comentando coisa que não tem nada a ver, a gente pode expulsar. Certo? Política aqui não. Aqui, quem manda aqui é a gente. 378, 312, 348, 444, não. 461, também não. 467, não. 1, não. 390, é só de cima. 379, 406. 148, não. 453, não. Tá chegando. Lembrando, pessoal, quem ganhou a primeira foi Maria José de Oliveira. Tô com 65 pessoas assistindo agora e se chegar a 100 pessoas eu tiro 100 pontos. É de 0 a 500, tá? De 0 a 500, se chegar a 100 pessoas eu tiro 100 pontos. Quer ganhar 10% de desconto? Traz um quilo de alimento. Manda pelo motoboy. Manda pelo motoboy. 445... Se é o quê? Se é dono. 4,4. Ah, não. É, a promoção é se você dona um quilo de alimento você ganha mais 10%. Tá? Além dessa, né, Matranzinho? Sim. 279, não. 456, não. Gente, deixa eu passar o endereço da pizzaria. Se você morar aqui pertinho e quiser comprar por aqui mesmo, né? Traz um quilo de alimento, ó. Rua David Fabrício, número 808, Jardim Guanabara. Fica atrás do terminal Vaginha. 489. Eee, patrãozinho. 477. 444, 486. Vamos compartilhar, gente. É, Maria José de Oliveira. Hashtag vamos compartilhar. Tá bonita. Eita, que a pizza dela foi embora, hein? Tô esperando... 478. Eu tô esperando o... 475. Já tivemos um ganhador, hein? É... Marilene Bernardo. Bern... Bernardo. Bernardo. 475. Marilene Bernardo. Chegou. Chegou rápido. 475. Marilene Bernardo. Hashtag 475. Hashtag 475. Marilene Bernardo. Levou mais uma. Levou mais uma. Marilene. Marilene. Deixa eu ver se é Marilene mesmo. Tá. A outra vez eu esqueci. Mar... Lene. Marilene. 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 Deixa eu pôr aqui o nome. Marilene. Marilene Bernardo. Bernardo. Se você quiser fazer bordo um pouco mais fino. Marilene Bernardo. Marilene Bernardo. Foi a ganhadora da segunda pizza de hoje. Com hashtag 475. Foi a primeira pessoa que chegou pra mim aqui com o hashtag com a 175. Você pode conferir no Tira Teima, tá? Então, Marilene. Liga aqui na pizzaria rapidinho. Liga, ligue, 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 ligue. Porque a gente já tá esperando pra fazer aquela Tira Teima, né? Eu tô doido pra mandar o Tira Teima pro A. Que é pra galera ver quem ganhou. Pra galera conferir aí direitinho. Gente, depois do Tira Teima ficou uma maravilha, hein? Ficou uma maravilha. Algumas pessoas não vão assistir. Não sei o que que elas pensam lá. Não vão assistir. Mas é bom que vocês assistem. Que é pra vocês verem como foi o sorteio. O que que eu tô vendo aqui, vocês vêem lá também. Porque eu gravando a tela é o único meio de comprovar quem ganhou. Só que é o seguinte, ó. Digamos que você assistiu, mas alguém ganhou antes dela, essa pessoa que ganhou, que acertou antes dela, vai receber uma pizza do mesmo jeito. Combinado? Então, assim que ela ligar aqui, a gente vai encerrar essa transmissão. Eu vou pôr no canal do YouTube. E quando tiver no ar, você assiste. Ganhou, acertou primeiro que ela o 475. Aí você entra em contato com a nossa equipe. A gente vai conferir. Comprovou? Você vem e recebe uma pizza normal, de boa. Já tá tudo certo aqui na pizzaria. Beleza? Combinado? Confirmado? Então, corre lá, porque daqui a pouquinho vai tá lá no YouTube, tá gente? Eu ainda tô aqui na transmissão, mas daqui a pouquinho vai tá lá no YouTube. Já corre lá e confere o da Belíssima Perfumaria. Porque as pessoas ficam reclamando. Eu falei primeiro, vai lá, confere lá. Se você falou primeiro na minha timeline, aí você recebe o prêmio do mesmo jeito. Mesmo que a outra pessoa já tenha recebido. Beleza? Marlene Bernardo. Marlene Bernardo deve ser marido e mulher, né? O nome de um homem e de uma mulher. Marlene Bernardo falou primeiro. Marlene Bernardo pode ser o sobrenome. O sobrenome, né? Também. Vamos ver. Ela já tá na linha? Marlene, olha o zap. Olha o zap, ó. O fone do rango que tá na mão. 964-86-291. É isso aí, gente, ó. Traz um quilo de alimento. Além de você comer uma pizza ganhando 10% de desconto, você ainda vai ajudar uma família. A gente faz as doações e mostra pra quem a gente doou. Entendeu? Por que que a gente mostra? Porque o nosso país, ele não tem credibilidade nenhuma. O brasileiro, muito menos. Aí a gente mostra pra provar pra vocês que aquilo foi doado. Combinado? Algumas pessoas não gostam, mas é o único meio que a gente achou de mostrar pras pessoas que a doação que a gente recebeu, a gente fez. E pra quem realmente precisa. Certo? Já foi, gente. Já ganharam. Marlene ganhou a segunda. E Maria José de Oliveira ganhou a primeira. É a Marlene na linha? Marlene? Fala o comentário dela pra ela escrever aqui na live. O som da Ana Vilela. O seu telefone tocou. Às vezes o Facebook deixa aquela parte sem áudio. Isso quando não deixa a gente de molho durante um período. Mas eu descobri uma outra rede social que não proíbe de ouvir música. É a LiveMe. A gente tá testando ela. Porque aí fica bacana, né? A gente fazer uma live com música de vez em quando é bom. Beleza? Afinal de contas, o cantor, o compositor faz a música pra que as pessoas ouçam. Depois que você acostumou, não pode ouvir mais. Né? Isso é errado. Certo? Oito. Põe, manda um comentário pra ela escrever aqui. Boni, você não falou nenhum número meu. Por quê? Renata Ribeiro. Falei. Eu tô vendo o seu comentário agora, então deve ter falado. Faz o seguinte, Renata. Assiste o Tirateima e vê se apareceu algum. Porque é o Facebook que determina o que aparece pra mim. Vou ter que pedir uma. Luciano Borges. Ó. Pede uma. Agora. Fala que viu no Grajaltem. Doa um quilo de alimento. Você vai ganhar 10% de desconto. Deixa eu mostrar as promoções. Olha. Baiana. Catupiry. Milho verde 1 e 2. Alho e óleo. Marguerita. Paulista. Lombo. 1 e 2. Napolitana. Dois queijos e três queijos. 24,99. Isso sem o desconto. Doando um quilo de alimento, você ganha 10% de desconto. Ou seja, 2,40. 2,50. Né, patrãozinho? 2,50 de desconto. 24,99. Você vai pagar 23,22,99. 22,50. Você vai pagar nessa pizza aqui, ó. Esse aqui, ó. Catupiry Toscana. É calapiry. É isso mesmo, atrasinho? Calapiry. É o quê? Calabresa com catupiry? Calabresa, cebola e catupiry. Calapiry Toscana. Eu falava catupiry sempre, ó. Agora que eu vou olhar. É aqui. Calapiry Toscana. Frango com catupiry. Jardineira. Grega. Mista. Vegetariana. Vegetariana especial. 26,99. Fala uma senha pra ela escrever aqui. Escreva aí pro seu nome. Não, mas eu quero saber se essa pessoa tá na linha ou se é que acertou. É, mas outra pessoa pode ligar e pedir comer a pizza dela, né? É, fala... Uma senha. Império da pizza, a melhor pizzeria da região. Ela vai escrever aqui. É isso. Não, não. Não, mas calma aí, calma aí. Só vai valer se a pessoa que ganhou falar. Então a pessoa só vai falar se ela tiver na linha. Não, número não, que tem um monte aqui. Frase. Use a cabeça. Invente, tente, faça 2018 diferente. Foi só império da pizza. Bom, eu só tô esperando a senha, né? Da ganhadora. Sem ideia? Fala qualquer coisa, mulher. Império da pizza. É 10. Não tem problema. É que assim, mesmo que outra pessoa escreva, não vale. Só vale se a ganhadora escrever. E eu vi o comentário dela, eu sei que é ela. Aí se ela escrever, é ela que tá na linha. Entendeu? Essa já tá pronta, patrão? Tá. Essa é de quê? Eita, poxa! Essa é do patrãozinho ali? É. Essa vai ficar famosa, hein? É. Bom gosto, hein? E essa saiu no capricho, né? Massa grossa. Massa grossa pra você que tá em casa. Quer com massa grossa? Paga mais, patrão? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Não muda nada. E se a pessoa quiser um recheio diferente? Qual? Chocolate. Qualquer coisa, mas pode. Na borda? É. Então é só pedir? Paga alguma coisa ou é a mesma coisa? A gente brigava, paga. Paga o recheio mais, né? Certo, olha. Ela escreveu? Pelo amor de Deus, eu tô fome. Vamos, vamos de pizza. Eu tô falando de uma fome, uma série. É isso, qualquer coisa aí. Isso. Agora a gente pede da pizza... Nota... Qual que é a sua pizza? 10. Ah, deixa eu ver. Onde foi? Pera aí. Isso. Tô esperando só... Tô só esperando o comentário da menina, tá? Tá vendo o meu? Tá me vendo? Já foi, tá, gente? Já foi... Já foi o... As duas pizzas. Hoje só foi duas. O patrãozinho conseguiu arrancar mais uma dele. Geralmente ele só tem uma na semana passada. Certo? Tô esperando. Opa, império da pizza é 10. Marlene Bernardo. É ela mesmo, tá? É isso mesmo. Marlene, bom apetite. Você precisa mandar um quilo de alimento não perecível pelo motoboy, tá bom? Esse quilo de alimento, a gente vai fazer uma doação para famílias que estiverem precisando de alimento, certo? Beleza? Ó, eu tô esperando o 5 quilos de arroz da Maria José de Oliveira, mas não vai dar pra esperar não, porque senão vai ficar muito grande. Patrãozinho, além de pizza, você também faz isso aqui, né? É, filhão. Parcel de feira na pizzaria em pé da pizza. Tem também, viu? Ó, pra quem quiser saborear o melhor parcelzinho aqui da Jardim Guanabara, fica na Rua David Fabrício, número 808, Jardim Guanabara, por trás do Terminal Varginha. Rápido, fácil e prático, né? Tem mais? Receba que tem mais. Cadê minha pizza? Maria José de Oliveira chegou lá ainda, não? Chegou? Tá indo, Maria. Já tá no caminho. Sorteia mais uma. Bom, ô, Maria José, tá chegando aí, não vai dar pra esperar. Eu vou esperar offline, tá? Que aí a gente já faz a doação pra você ver quem ganhou o quilo de alimento aí não perecível, que a Maria José de Oliveira doou depois de ganhar uma pizza. Valeu, galera. Filho com Deus, até a próxima. E aí, ó, o fone do rango que tá na mão, 96486291 ou 59253951. Liga agora e peça a sua pizza, porque a pizzaria Império da Pizza é 10. Valeu, gente. Fui. E aí, ó, o fone do rango que tá na mão.